Oi amores, vou começar a gravar um videozinho pra vocês aqui, hoje é dia de fazer uma saídinha com o marido, sair da rotina um pouco, amanhã é aniversário dele e hoje a gente vai comemorar a dois, vou levar vocês com a gente, tá bom? Tô com essa roupinha aqui, ó, leve uma sapatilhinha, né, vamos comemorar os 40 anos, o Leandro, né, só que não, porque são 32, eu dou a zinha nele que são 40 anos, né, mas eu vou levar vocês com a gente, ele tá lá fora agora, deixa eu desligar o ventilador, ele tá lá, eu tô suando aqui, ele tá lá fora agora, eu tiro a minha moto, pegar os nossos capacetes certinho pra lá e vocês vão acompanhar a gente nessa noite, vamos lá? Tivemos aqui, gente, nesse mini lanches, o Leandro tá escolhendo o dele, ó, vamos ver qual vai ser a nossa pedida da noite, e aí, como você se sente completando 40 anos? 40 anos? Cansado! Nem tanto, ainda não é 40, falta um pouco ainda Falta 8 anos pra 40 Essa idade eu me sinto muito feliz, graças a Deus, por todo esse tempo já de vida Alguns que a gente conheceu, infelizmente não chegaram, mas muitos também já passaram E torço aí, oro pra que Deus conserve e dê muita saúde, muita disposição, muita vontade, e com certeza o resto a gente corre atrás Verdade! Amor sempre no coração, agradecendo pelas pessoas boas que estão ao nosso redor, e aprendendo sempre que é um ideal em qualquer idade, pra qualquer ser humano Então curta a cada momento, vivem em cansamento, é o que importa, beleza? Paz, justiça e liberdade Olha quem pegou coca zero Nunca tomei, né? Nunca toma coca zero, hoje ele tá tomando, pra falar que ele zerou com o açúcar Mentira que amanhã tem bolo pra ele e vai comer o açúcar Verdade! Comeu o açúcar do bolo, ó, enquanto eu pego a coca normal Só pra dizer que ela é o fitness, né? Mas no fundo ninguém sabe Chegaram os nossos lanches, gente, o meu é um com coragem, do Leandro é um rabugento Nada a ver com você, né, Neko? É, não... Nada a ver com ele Como fala, não é sugestivo? Não, nem um pouco, ele adorou essa maionese aí, ó Gostou mesmo, né? Muito boa Aqueles que comem o molho sem passar no lanche Vamos comer agora Gente, agora pegamos sorvetito Leandro pegou o Nice Surf Service aqui O bacana desse lugar, gente, é Billy Lanches aqui em Araras É que tem o lanche e depois tem o sorvete self-service, né, Leandro? Muito bacana, ó Depois a comidinha, o sorvetinho meu é morango e chocolate, brigadeiro Agora encerrando as comemorações Começar as comemorações amanhã, que é o dia oficial do aniversário do meu bonequinho Gente, já tô me em casa Com o rímel borrado, como sempre, né? Mas essa bolsinha aqui também é de conjunto de vídeo que eu estou sarando, né? Vim encerrar esse mini vlog pra vocês Hoje já é dia 21 de março, dia oficial do aniversário do Leandro Já enchei ele de beijinhos aqui Dando parabéns pelos 45 anos dele Fico zoando com ele que ele tá fazendo 45 anos e nem percebe 32, gente E vai ter outro vlog do dia do aniversário dele Eu vou preparar algumas coisinhas, enfim Aí vocês vão ver aí, tá? Só quis mesmo registrar esse momento Foi meu presente pra ele, levar ele pra passear A gente ia comer comida árabe, mas a gente não teve tempo, sabe? Tempo é muito curto, então a gente foi mesmo comer lanche, né? É tempo, muito curto, muito curto A gente foi comer lanche que é mais rápido, sabe? Mais em conta E aí vai ter a vestinha de aniversário dele Tudo simplesinho Vou deixar um bolinhozinho pronto aqui E vou gravar pra vocês no outro vlog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de passar esse momento com a gente Eu vou ficando por aqui Beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau